Assim, pronto, perfeito. Pode ir? Pode. Só é Ele, é quem vem falar comigo. Pode surpreender, pode amanhecer, mas é Ele, é quem vem falar comigo. E Ele não me abandona, sempre que Ele vem me ajudar. Não me nega nada, só Jesus é meu melhor amigo. Amigo, é assim, tem que ser Jesus, pois nunca fiquei sozinho. Sempre me perdoou, sempre me agassou, amigo é Jesus. Oh, 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 oh. Na solidão, na cruz e na dor. Só é Ele, é quem vem falar comigo. Pode escurecer, pode amanhecer, mas é Ele, é quem vem falar comigo. Ele não me abandona, sempre que Ele vem me ajudar. Não me nega nada, só Jesus é meu melhor amigo. Amigo, é assim, tem que ser Jesus. Amigo, é assim, tem que ser Jesus, pois nunca fiquei sozinho. Sempre me perdoou, sempre me perdoou, sempre me amassou, amigo é Jesus. Amigo, é assim, tem que ser 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 Jesus.